E aí doutor Bismarck, esse rapaz aí foi o áudio que eu mandei e conversei com o doutor Júnior Eu trabalhei pra ele aqui na campanha, não só eu como mais gente, né Ele prometeu pra gente aqui um negócio, nunca cumpriu O único dia que ele me deu até hoje foi 500 reais Que eu fui buscar aí, passei de mais de 4 horas esperando dentro da casa dele E eu quase vim embora, o único que eu esperei, a única coisa que eu recebi até hoje E a única conversa que eu, a última coisa que eu tinha com ele foi essa aí Que eu pedi mais uma ajuda pra ele, o que ele me disse foi isso aí, ó Tô mandando áudio pra você aí E eu vou acabar com ele agora Eu sempre digo uma coisa, dor de barriga não dá só uma vez Pronto, hein? Tem nem como você me dá mais uma ajuda aí? É porque eu, que eu não sou, nós combinamos nós dois, aí eu tô esperando o seu até agora, senhor Se eu me prometer um negócio aí, tô aguardando Aí agora fora que eu cheguei, tô precisando também, né? É, né? E a hora que eu tô mais precisando É, não tem pra mim, mas pro senhor, eu acho que tem uma tonelada aí, um saco Pra mim é que não tem Tá certo Porque eu só ajudo uns e outros não, senhor, aí fica difícil É, mas é assim mesmo, o que você desce pra fazer pra todo mundo, acaba aí essa rocha, né? É, mas quem mais lhe ajudou, o senhor não ajuda, né? Ele já tá certo, mano Gente que correu atrás pra ele eleger, aí o senhor não ajuda E quem não correu atrás dele, correu atrás e só ajuda Tá certo Você acha, né? Isso aí eu acho Tá, tá Que besteira É, porque nós, senhor É, porque assim, nós fizemos um negócio de homem, senhor, só pegou, foi na minha mão, peguei na sua mão Nós fizemos um negócio de homem, não foi negócio de moleque, não Eu tô no chamo, senhor, nós fizemos um negócio de homem Negócio de homem E eu tô no chamo, só de moleque, não, senhor Tô no chamo, só de moleque, não, senhor, que nós fizemos um negócio de homem Nós estamos aí, porra Fala aí, porra, dentro da hora que tem, não, porra Eu tô te dizendo que nós fizemos um negócio de homem, senhor Se eu pegar uma mão, peguei na sua Eu não tenho, eu não tenho Não tem pra gente, mas pra outro senhor tem, senhor Tá, tá bom, tá, tchau Bom, beleza então, beleza, senhor